Fala, mundo encantado! Tudo bem com vocês? Olha quem está de volta trazendo mais de um vídeo! Se você é novo por aqui, não esquece de clicar em inscrever-se no botãozinho vermelhinho aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para sempre que a gente atualizar aqui, trazer um vídeo novo para que você receba as notificações em tempo real. Também considere avaliar o vídeo para ajudar a impulsionar e consequentemente ajudar na divulgação do canal. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer uma temática, um vídeo que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, acho que eu nunca gravei sobre esse assunto, sobre esse tema aqui, mas o canal ano passado completou 11 anos e o meu blog completou 10 anos. Eu já venho trazendo esse assunto no blog há muito tempo, desde o princípio eu já postava sobre esse assunto lá, mas aqui no YouTube eu acho que eu nunca trouxe esse assunto e o canal completou 11 anos e o blog 10 anos. eu não consegui fazer alguma coisa assim para comemorar e a gente está quase atingindo mil inscritos, vocês têm ideia do que é isso? Parece pouco, em 11 anos, só que não é, porque eu sei, eu sei que eu estou em falta com vocês, porque eu não tenho frequência aqui no YouTube. Há 10 anos atrás, quando eu comecei com o blog, eu já tinha o canal no YouTube, só que eu não postava vídeos, eu postava no blog com frequência, só que eu não gravava, eu tinha aqueles vídeos mais caseirinhos, enfim, e eu decidi começar a postar no YouTube para meio que complementar o assunto do blog. E eu já trazia esse assunto lá no blog, só que eu nunca gravei. E a minha vontade para 2021 é de ser mais presente aqui no canal, de ser mais íntegra, mais completa, mais sincera, ser mais eu mesma, enfim, mostrar quem eu sou verdadeiramente aqui. Eu sempre venho falando sobre isso, mas eu acho que eu realmente nunca trouxe esse tipo de coisa. Eu quero trazer mais vídeos de maquiagem, de moda, de beleza, de ASMR, fazer mais vídeos de degustação que eu já trouxe aqui para o canal, e trazer esse tema que é o assunto do vídeo, que não sei se vocês sabem, mas eu criei um canal na Twitch. E eu vou deixar o link junto com as outras redes sociais para que vocês mandem sugestões e participem, enfim, e eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informações do meu canal da Twitch. E o que se trata, para quem não conhece? A Twitch é uma plataforma de streaming, e lá a gente faz vídeos, a gente faz lives, na verdade, lives, enfim, ao vivo, gravando, fazendo, enfim, fazendo vídeos ao vivo de gameplay, a gente pode fazer reacts, a gente pode fazer, a gente pode assistir animes em tempo real, e interagir, enfim, a gente, eu convido vocês, meus queridos, meus lindos, meus maravilhosos, encantados, e a gente construir uma comunidade maravilhosa, assim, mágica, com pessoas, a gente criar uma comunidade fraterna, afetuosa, e que a gente propague uma energia, uma, a gente leve magia, leve luz, coisas boas, de amor, de fraternidade, de gratidão, e eu venho fazer esse vídeo aqui com gratificação a vocês que já me acompanham há tanto tempo, e eu tô em falta com vocês, enfim, sabe o que é mil inscritos? mil inscritos, cara, pra essa baixinha aqui, que estudava na escola, e na minha sala, no máximo, tinha uns 32 alunos, e eu, que sofria de bullying, cara, é muita coisa, porque eu não tinha quase amigos, então mil inscritos pra mim é muita coisa, é um arco na minha vida, e, enfim, qual é o tema do vídeo? Eu pretendo trazer mais sobre isso aqui no canal, e o tema é cultura pop, nerd, otaku, geek, gamer, enfim, eu sou apaixonada por anime, só que eu nunca falei sobre isso aqui no canal, e eu quero trazer mais sobre esse tema aqui, anime, anime, e games, e mangás, e etc., e cosplay, e eu era o tipo de criança que frequentava eventos de anime, por sinal, eu tô com um gorrinho do Mocona, que eu comprei lá na Liberdade, em São Paulo, e do que se trata o vídeo de hoje? Estava nós lá, na sala, e tinha tido uma tempestade aqui, não uma tempestade, um temporal, e a gente ficou sem canal fechado, e a minha sogra tava lá meio que sapeando, procurando algum vídeo, algum canal, um canal aberto, pra que a gente pudesse assistir, e ela deparou com um anime, pra vocês pode parecer nada, enfim, mas, não sei vocês, mas eu sou da década de 90, eu nasci no ano de 1994, não sei em vocês a sua idade, enfim, se você é mais novo, se você é mais velho, mas eu sou daquela época, que a gente acordava cedo, pra ficar assistindo desenho animado no SVT, ou no SVT, ou na TV Globinho, ou na Rede Globo, ou então, na extinta TV Manchete, ou assistir animes na Fox Kids, ou Cartoon Network, enfim, eu assistia Manchete, eu assisti Sakura Cash Chapters, o meu anime preferido era Super Pig, quase ninguém conhece, se conhece, tipo, não era o anime mais bombado na época. Siga e pega todos... Siga e pega um salão ... Música ... Música ... Super Super Pi 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 Eu assistia Blue Blade, Pokémon, Digimon Mas o meu anime preferido naquela época Era Super Pi Eu era muito novinha Eu tinha cerca dos meus 11 anos de idade, quando eu assistia Fox Kids. E Digimon, Pokémon, eu tinha aqueles mini Pokémons que vinham. Pra você ter ideia, eu tinha coleção de mini Pokémons que vinham na Guaraná Antártica. Boa sorte, mãe. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica, a caçulinha que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon surpresa. São 40 diferentes, e até o rótulo você pode colecionar. Sua mãe também é caçadora de Pokémon? Guaraná Antártica, caçulinha Pokémon. Capture o céu. E, enfim, a minha sogra estava lá, saqueando os canais, procurando alguma coisa pra que a gente pudesse assistir, né? E apareceu no canal aberto um anime. Vocês têm ideia do que isso quer dizer? Fazem anos que não passa anime em canal aberto. E não tem canal especificamente de anime em canal fechado. Fox Kids já era, Jets já era. Enfim, então, o que que isso quer dizer? Estava passando um anime, inclusive, de temporada. Pra quem quer assistir anime, tem que procurar na internet, ou agora que tem a Crunchyroll, que você vai assistir o anime por internet. Enfim, aí, tá lá, loading. Só que, no canal, na televisão, lá em cima, na parte superior, tem escrito Ideal TV. Meu nome disse assim, deve ser Ideal TV, passando uma programação deste canal. Só que, na minha percepção, de primeira instância, na hora que eu bati o olho e vi ali Ideal TV, só que eu vi escrito loading. E o canal não tinha propaganda nenhuma. Não tinha nada, nada de propaganda. A programação era completamente diferente. Não tinha nada, absolutamente nada de propaganda. A única propaganda que passava no canal era da Crunchyroll. Que é um site de streaming, tipo, Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. Enfim, só que voltado pra anime. Que tem na internet. Você paga uma mensalidade, alguma coisa assim, pra assistir anime. Paga. Não, não. Ou seja, a gente já não tem anime há anos em TV aberta. Ou um canal exclusivamente de canal de anime em canal fechado. Quem quer assistir anime, vai ter que procurar algum anime na internet. E tava passando um anime de temporada na televisão. Na minha percepção, logo que eu bati o olho, eu pensei comigo. Tá aí. Tá em Ideal TV, escrito loading. Sem propaganda. Só a Crunchyroll. Uma programação completamente diferente. Com as esquemas de cores super, duper cores vivas, quentes. Tipo, o loading com as cores bem chamativas, enfim. Tava em Ideal TV e aparecia loading. Com uma programação completamente diferente que a gente nunca viu. E no canal não tem propaganda nenhuma. Pensei comigo. Não tá passando programação de outro canal nesse canal. O que bateu na minha percepção, eu pensei comigo. Tá aí. É novidade isso. É de primeira mão. Já sei. Eu vou levar isso pro canal do YouTube. Eu vou gravar um vídeo de primeira mão pros meus inscritos. Pra aqueles que ainda não estão sabendo. Que não estão atualizados. Porque eu descobri. Sacada. Na hora. Eu fui uma das primeiras. Eu tinha que trazer essa informação pra vocês. Eu não sei se apareceu em sites de fobó. Que é de sites de notícias. Mas eu saquei. De primeira instância eu saquei. Ideal TV. Não é Ideal TV. O que que acontece? Bom, pra mim. Quando eu bati o olho. Eu percebi. Na minha percepção. Ideal TV. Não é Ideal TV. O que que acontece? O que que deu a entender? Tá, Ideal TV aí na televisão. Só que não atualizou. Não atualizou? Porque o canal é novo. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. O canal é novo. Com uma programação super, duper nova. Ou seja, é um canal novo. Com uma programação nova. Eles ainda não tem investidores. Não tem patrocinadores. Portanto, eles não tem propagandas. Porque é um canal novo. Com uma programação totalmente nova. E o canal aberto. Também tem canal fechado. Mas, Loading TV é a Ideal TV. Que provavelmente, a Ideal TV foi vendida. Ou leiloada. E portanto, é uma programação nova. Com canais. Com uma programação nova. Com programas novos. E não tem propaganda. Só tem a Front Row. E é um canal absolutamente inovador. Novo. Pro público. Jovem. Nerd. Otaku. Geek. Gamer. Enfim. Brilhante. Super, duper. Empolgada. Encantada. Maravilhada. Eu não acredito. Eu encontrei o canal perfeito pra mim. Que eu tava procurando há anos. É um canal perfeito em viver aberto. Voltado pro público. Gamer. Nerd. Geek. Otaku. Porque só tem um conteúdo exclusivo. Pra esse público. Pra cultura pop. Pra cultura geek. Nerd. Otaku. Gamer. Enfim. Para tudo. Para tudo, gente. É sério. O canal só passa. O canal passa. Tem uma programação incrível. Anime. Tem clips de K-pop. Se você é apaixonado por K-pop, cara. O canal é feito pra você. Tem uma programação que tem K-pop. Anime. Tem doramas. Gente. Nossa. É muito divertido. Tem eSports, gente. Se você tem um canal de streaming. Seja no YouTube, no Facebook Gaming ou na Twitch. Vocês tem que entrar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. E mandar o canal de vocês. Pra que eles te descubram, cara. Porque eles tem na programação deles em esporte. Eles podem passar o conteúdo do seu canal. E divulgar no canal aberto. Tipo, tem canal aberto e fechado. Que eu saiba. Resumindo. Eu descobri que tinha um canal novo. Voltado pro público jovem. Nerd. Geek. Otaku. Gamer. Enfim. Nossa. Eu tô empolgada. Porque eu encontrei o meu canal. Eu fiquei muito feliz. Muito contente. Porque é um canal feito pra nós da cultura nerd otaku geek gamer. Nossa. Tô tagarelando pra caramba. Porque é sério. Há quanto tempo eu não assisto anime e TV aberta? Eu sou da época que assistia anime. SBT. TV Globinho. E na extinta TV Manchete. Na Fox Kids. E na Jets. E não se tinha mais anime e TV aberta. Tudo bem. Passa de vez em quando Hunter vs Hunter. Ou. Na Band. Enfim. Faz muito tempo. Fazem anos. Que eu não vejo anime e TV aberta. Eu fiquei extremamente empolgada. Falei. Não. Eu preciso gravar. Eu tenho que gravar pro meu pessoal lá do YouTube. Traz essa informação de primeira mão. Pra quem ainda não tá sabendo. Nossa. Eu fiquei muito, extremamente empolgada. Então. Eles passam animes. Doramas. Clipes de K-pop. Esportes. E tem programas muito legais. Tipo. Tem o. Multiverso. Multiverso Loading. Olá, Loader. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu não poderia estar mais feliz em inaugurar a programação deste canal. Loading que eu não conheço e já considero pacas. Não é mesmo, Fabio? Exatamente, Mari. Seja muito bem-vindo ao Multiverso da Loading. Eu sou o Fabio Gomes. Junto com essas mulheres maravilhosas. A gente vai falar para vocês todas as novidades da cultura pop. Filmes. Quadrinhos. Games. Tudo que você precisa saber. Mais Geek, o programa que não tarda e jamais falhará com você, meu querido Otaku. E no programa de hoje, vamos falar sobre a primeira vez, Jujutsu Kite. Vamos falar aqui, com essa câmera, com você, pertinho. Por quê? Estamos no ar, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Funimation TV. Esse vai ser o nosso espaço para falar sobre tudo. Sobre anime, mangá, o mundo da cultura pop japonesa no geral. Vamos oficializar o nosso primeiro bloco da madrugada com Chirol. Como o bloco dos spoilers. Nosso programa vai falar de muitas coisas, mas o conteúdo do geek feminino. Vamos falar de mangás, de animes, games, celebridades, k-pop, drama. Tem muita coisa aqui. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao GameShark. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar desse nome das revistas de games do começo dos anos 2000 ou do conjunto de trapaças desbloqueáveis para consoles como Playstation e Nintendo 64. Já para quem é um pouquinho mais novo, bom, a referência é outra. E aí? Sejam bem-vindos ao Metagaming, o programa de esportes eletrônicos aqui da Loading. Sejam bem-vindos também à história. A TV Aberta Brasileira recebe pela primeira vez uma atração diária de esportes. É claro que essa comunidade super apaixonada precisava de um lugar para chamar de seu. E assim, é o colo perfeito para você assistir e se divertir, porque vai ter muita coisa ali que você vai se relacionar. Segue as nossas redes sociais, arroba loading52x, para continuar acompanhando todos os detalhes, todas as novidades e também bastidores, porque os stories, meus amigos, não param. Tem uma programação também voltada para a cultura japonesa. Se você é apaixonada pela cultura japonesa, assim como eu, que frequenta eventos de anime, eventos de cultura japonesa, tipo Bono Dori, que gosta de taiko, enfim, coisas de eventos asiáticos, orientais, japoneses. E se você gosta muito da cultura japonesa, você vai se apaixonar por esse canal, porque tem um conteúdo voltado para a cultura asiática. Tem doramas, gente. Eu sou apaixonada por doramas. Inclusive, eu vou trazer para vocês dicas de doramas, dicas de anime, de mangás, enfim, vou trazer uma programação muito legal para vocês. Eu estou trazendo de fato. Eu realmente sou muito contente. Eu vou trazer realmente quem eu sou aqui para o canal. Finalmente, finalmente, eu estou trazendo esse conteúdo que eu já venho prometendo há anos para vocês. Falando sobre anime, mangás, doramas, kpop, enfim. Vou voltar a gravar os ASMR que eu prometo, prometido e será cumprido. Viu, Bruna? Paixão, eu vou voltar com os ASMR que você tem me pedido tanto. Inclusive, gente, enfim, então, foi lá que eu fui pesquisar do que se tratava, porque eu entendi, mas eu não sabia de fato se era real o que eu estava pensando. Eu joguei lá, loading, tv, ideal, ideal tv, enfim, joguei. Caiu no Wikipedia. Adivinha? Isso. Estava bem. Ideal TV era a antiga MTV que pertencia a Abril Cultural, que ela foi vendida para a Ideal TV. A Ideal TV faliu e foi leiloada. Foi leiloada, como eu suspeitava, e os proprietários da maior rede de lojas de papelaria, a Calunga, adquiriram, no leilão, o canal Ideal TV e transformaram para a Loading, com uma programação totalmente nova, inovadora. E se você é apaixonada por anime, kpop, dorama e tudo mais, e é esporte, você tem que assistir. Você vai encontrar exatamente no antigo canal, na antiga numeração, que era da MTV, seja no canal fechado, seja no canal aberto. Então, a antiga MTV, a antiga MTV, agora é Loading, e é exatamente para você, otaku, gamer, nerd, otaku, enfim. É a programação perfeita para você, para mim, para nós, se você é streamer, não esquece de mandar para eles o seu conteúdo. E já segui tudo nas redes sociais, tudo. Enfim, entrei lá no Wikipedia, descobri, eu entrei, eu xeretei, entrei no site deles, e foi isso. A grande descoberta do ano. Já comecei o ano de 2021, bom ano, uhuuu. Estou com cada um para mim. Já sei o que eu vou assistir, de tarde, quando eu não estiver fazendo nada. Eu vou assistir anime, vou assistir dorama, e eu vou trazer vídeo, conteúdo aqui, vou trazer reviews de animes, mangás, enfim. Eu vou trazer um conteúdo voltado para esse público, que eu amo. Falando de anime, de K-pop, eu vou fazer... Tragam aqui, comentões, nos comentários, sugestões de react de K-pop, de anime. Vou trazer meus animes favoritos do mês, nos vídeos de favoritos do mês. Vou falar sobre mangá, vou falar sobre doramas, enfim. Ano novo, vida nova, estou muito contente com a novidade. Eu trouxe de primeira mão para vocês, e é isso, pessoal. Beijinhos, gratidão, saúde, amor e prosperidade a todos. Aliás, eu quero dedicar esse vídeo ao meu noivo lindo, maravilhoso, o Gawai Kim. Eu vou deixar o link do canal dele, da Twitch, aqui embaixo, no box de informações para vocês conferirem lá também. Também quero agradecer muito, Yane, Yane Tesso. Doni Dogo, estou dedicando esse vídeo para vocês. Yane. Doni Dogo. Isa, que está sempre presente lá, está me ajudando pra caramba a crescer com o canal, da Twitch. E o meu noivo. Também vou agradecer a Bru Paixão. E o Arthur Donquilote, o pessoal que tem nos ajudado, engajado o público, trazido bastante pessoas. A Vambazona também, que tem me apoiado lá, nossa moderadora lá do canal, da Twitch. Eu agradeço muito a todos que seguem o meu canal há tantos anos aqui no YouTube. E quem começou a seguir lá na Twitch, a gente bateu mais de 50 seguidores lá e quase mil inscritos aqui. Uhul! Uhul!